e aí e aí cara que hoje em dia eu não tenho mais azia eu tô há dois anos sem alopatia é eu vou banheiro regularmente todos os dias às vezes duas três vezes por dia e para mim isso é uma coisa maravilhosa porque cara prisão de ventre é uma coisa horrível e depois que você se livra que você vê cara que delícia que é o banheiro todo dia eu me senti leve me senti cara tô bem né não tô com aquele acúmulo de 6 7 9 10 refeições dentro de mim é quatro dias né gente para você é engraçado porque eu dei uma palestra sobre saúde feminina e é muito louco como vocês mulheres tem uma maioria eu acho dos presentes aqui hoje vocês têm uma orientação eu acho talvez cultural eu não sei o que que é que é meio louca né se já tá um que meio tá meio louco tipo assim tpm você tem que sofrer tipo sofrer é normal né você vai se você vai ter cólica é normal dor de cabeça é normal é por exemplo constipação é um troço que a mulher tem então tem aí tem a propaganda lá do negócio que você toma que tem setas que abaixam o seu lugar não tem essa coisa da seta não sei da onde eles tiraram isso mas é sempre uma mulher com uma seta que entra e empurra né tudo que ela e é normal né tipo quatro dias ok né e eu sempre falo para as pessoas é se você faz uma refeição imagina que aquilo né comer um prato de comida aí você fez isso no café da manhã né mas fez isso no almoço mas às vezes no jantar se você não foi ao banheiro ainda você tá com três input já né para nenhum output para nenhuma saída né se você ficar se só fizer três refeições tem alguns de vocês fazem cinco refeições por dia então tem cinco entradas para uma saída você não precisa ser trabalhar com finanças para entender que esse balanço não vai fechar né se você fica constipado três dias três refeições por dia são nove entradas para uma saída se você come três vezes por dia se você come cinco são 15 se você ficou entenderam qual é a matemática onde eu vou né mas você ficou uma semana sem o banheiro que não é não é incomum e não é raro tá uma semana sem o banheiro são no mínimo 21 entradas para uma saída então imagina a refeição de segunda-feira que você a que hoje é sexta e ela ainda está ali dentro o então pega uma comida qualquer que seja a comida qualquer que vocês estão fazendo careta já mas eu vou continuar tá aquele não mateus não sabe ler a plateia não é exatamente isso então assim imagina que você pega qualquer comida um feijão pra né pra ficar bem legal ou uma hambúrguer sei o que não sei como é que não fica que ele trouxe um deterioro mas pega um feijão bota ele num lugar quente escuro e úmido cheio de bactéria cheio de bactérias e fungos e parasitas e deixa ele lá cinco dias e aí agora abre aquele potinho e vê se aquilo que que acontece com o seu corpo então é isso que o seu intestino seu trato digestivo é um tubo quente úmido escuro toda vez que você bota uma comida dentro de você ela fica horas ali sendo degradada então se a comida entrar degradada por exemplo se você cozinha na segunda e come na quinta né quem nunca eu sei que vocês nunca comeriam comida congelada nenhum dos presentes aqui mas todo mundo tem um amigo de um amigo né que a eu conheço alguém do clube né que pô congela com faz do domingo a comida e come na quarta-feira a comida está degradando tá gente ela degrada né a comida não entrou no freezer e ela ficou igual a quando ela saiu da panela se ela entra degradada na sua boca ela continua degradando se você tem constipação ela já entrou degradada quando chegou no quarto dia é só toxina dentro de você que a gente dentro aí eu vejo em sântico a gente chama de ama quando a digestão ela não dá conta do que você está comendo ela já é toxina e isso está na base assim de 80 por cento das doenças que as pessoas têm hoje na clínica a base a base de tudo é uma digestão mal feita ou seja uma capacidade digestiva ruim independente do que você colocar na boca se o fogo digestivo se a digestão não tiver boa não adianta né você pode comer a comida mais linda fresca orgânica que mais local que que mais está na moda vegana sei lá né sem glúten sem lactose num restaurante de ipanema sei lá uma coisa mais sei lá que vocês perceberem que é top chique do mundo se a sua digestão tá ruim você não vai processar então não adianta você pegou a comida mais incrível cara orgânica do mundo e desperdiçou ela se a sua digestão tá incrível ea comida tá ruim também não adianta você vai digerir muito bem um troço podre e aí você vai ficar meio apodrecido poder agora se a gestão tá ruim ea comida tá podre que é o que a gente faz muitas vezes pessoa come sem fome uma comida congelada no horário que tinha que comer porque tinha que sair para trabalhar sabe isso não só não tô falando vocês fazem isso gente tô falando que né vocês sabem que tem alguém que vocês conhecem que faz isso a pessoa que come em 15 segundos no intervalo do trabalho na hora de meio dia que tem que comer meio de uma hora que o horário de almoço você tá com fome meio dia pô não tô com fome comer sem fome significa que você vai digerir direito a comida né e aí está comendo aquela comida meio ruim com uma digestão meio meio esquisita e aí o resultado que dá isso que vou todo mundo que sabe todas as doenças todas a pessoa pensa a eu tô com uma doença autoimune eu tô com uma doença proliferativa isso tudo as doenças são processos que a gente consta a gente batalha para ficar doente o corpo de você está o tempo inteiro tentando desarmar doença o tempo inteiro você fuma pra caramba no momento que você baixa o cigarro para de fumar o teu pulmão tenta jogar pra fora aquele aquela coisa preto horrorosa que você botou pra dentro aquele alcatrão todo aquele piche né o tempo inteiro teu corpo tá tentando botar aquele troço pra fora até que você vai dar mais uma bofarada então o corpo tentou te ajudar ele super tentou mas aí você foi lá e insistiu né que eu sempre brinco da coisa do chute na parede né que o doutor grego que é um mentor meu nos estados unidos um médico americano que trabalha em washington dc ele conta essa história do chute na parede e eu conto ela eu falo muito sobre isso nos vídeos nas palestras as pessoas vocês já muitas pessoas já conhecem isso quem não conhece dá uma entrada lá no canal e vê que tem umas palestras já lá pra você esperando vocês tá e então assim se você não tiver um mínimo de cuidado com as coisas que você faz todo dia e assim eu não te passei nenhum remédio eu não te passei um panchacarma na índia nenhuma coisa muito não ele me passou um papel com duas linhas eu falei você tá de sacanagem eu falei você tá me dando duas linhas ele falou assim vai com calma que daqui a pouco você tá morando na índia eu falei tá bom então eu vou com calma né que carninha essa pessoa pouco hiperativa né então ela quis fazer todos os cursos todos os cursos eu falei isso é um problema que a gente tem que também melhorar e é gozado que carninha ia para as outras alunas do curso que também foram lá no na sessão individual e eles falam gente quantos bebês de casa matheus passou né que a gente passou aí aí vinha uma pessoa com uma ficha inteira você sabe surdo ele me deu duas linhas e uma delas ela pegar leve e funcionou né então tem muita gente que vem também para uma sessão individual que não precisa tá tipo tem informação suficiente no youtube para vocês se divertirem durante pelo menos uns seis meses aí antes de marcar alguma coisa mas assim tem muitas pessoas que que quando vem para uma sessão eu passo nos deveres de casa que eu chamo para fazer porque no brasil eu não sou médico eu não tenho crm meu trabalho aqui não é clínico tem médico bom pra caramba já por aí eu faço um papel muito mais de professor de ayurveda de coach sei lá do que de médico em si na índia não na índia eu trabalho num hospital tem a gente interna as pessoas tem procedimentos super complexos que aqui no brasil ainda não são permitidos então no brasil eu faço um papel muito mais de guia de orientador de professor do que de qualquer outra coisa e tem pessoas que estão meio frustradas o povo só deu aqui uma mínima mudança na alimentação mandou eu meditar mas eu tô aqui com uma colite ulcerativa isso não vai dar conta entendeu eu tô com uma esclerose múltipla como é que eu vou resolver esse problema com esses dois puxões de orelha e aí tem pessoas que estão aqui agora no meio de vocês que fizeram isso e que me falam depois não caraca mateus como é que aquelas duas linhas geraram uma reação em cadeia que fizeram com que eu tivesse aqui iza pode falar sobre isso também tantas pessoas vocês bruninha mesmo que viram como assim três coisas diferentes né eu sou treinado para olhar para o grupo de coisas das cagadas que você está fazendo e meio identificar quais são as duas que estão que é a base do castelo né de cartas né se a gente der dois petelecos aqui e ali a estrutura toda ela desabe e você consegue começar a ser um ser humano né então parece que é uma coisa meio ridícula né você sai de lá com duas linhas eu falo só faz só faz um mês isso e vê o que é que acontece vê como você se sente se você depois voltar a fazer cometer o mesmo erro de novo aí você pelo menos está empoderado como você falou né exatamente eu comi o troço eu vi que faz mal aí eu vou lá de novo às vezes você faz pelo hábito mesmo sabendo que aquilo te faz mal até que você fala assim não peraí minha prioridade agora é meu bem estar até porque a laura uma vez falou uma frase que ficou muito na minha cabeça e eu hoje entendo perfeitamente ela falou assim a erveda é um caminho sem volta eu falei a erveda é um caminho sem volta fica na cabeça e hoje em dia eu penso porque cada passo que você dá pra que você que você dá na direção do cuidado com o corpo do olhar pra você do olhar com carinho do tipo cara é isso aqui que está me permitindo viver essa experiência aquilo que eu coloco na boca que eu manter isso aqui vivo você fala vou fazer direito né aí você dá um passo quando você vê se buscar outro quando você vê se buscar outro aí nesse meio do caminho eu busquei a ioga que eu ganhei mais benefício ainda que eu consegui conhecer mais meu corpo consegui acalmar mais minha mente porque eu tenho a mente um bocadinho agitada um bocadinho é depois eu fiz um curso também que está de mãozinha dada com ciência da vida que ao vi passa não curso de meditação maravilhoso Matheus já fez foi até ele que me indicou e quanto mais você caminha nessa direção mais você quer mais você quer caminhar e mais está tudo bem você ser esquisita mais está tudo bem você ser diferente de todo mundo e é isso é imagem eu acho que você também às vezes vê que tem outras pessoas que olha em volta vocês não são não somos três pessoas sentados batendo papo sobre a erveda a gente está tipo na casa ipanema que inclusive eu nem sabia que era por causa da sandália o chinelo né o chinelo padrão que também que é o concorrente direto da casa que a gente está hoje a gente está sempre aprendendo uma coisa nova né então assim tipo eu adorei isso porque eu não tinha a menor idéia eu estava assim perdidasso mas olha em volta não tudo bem a gente marcou a palestra sexta-feira e os dois não sabiam que tinha jogo do brasil eu estava voltando meu vi passa e falei Matheus tem jogo do brasil será que tem problema ele pô acho que vai ter né geral vai estar doidão É Melhor a gente marcar Vamos não dar uma palestra para setenta pessoas totalmente bêbadas Vamos dar uma palestra para setenta pessoas meio bêbadas só ou um pouquinho alcoolizadas ou sóbrias até quem sabe Mas sexta-feira depois do jogo E a galera ia estar triste né que o Brasil foi até Foi o Brasil perdeu aquele jogo? Foi esse que foi Muita gente que bom que a gente não fez então Vai estar uma puta bad trip né Pois é Ainda bem mas que bom que a gente não tem muito bom senso mas Assim é Eu não sei se é um caminho sem volta Eu conheço muitas pessoas que começaram E que pararam por exemplo né É Então assim não necessariamente E também não é uma seita tá gente Tipo assim As pessoas tem uma percepção de Ah não tem que fazer yoga meditar Ficar indiano Botar um negócio na testa Falar Hare Krishna Sua Ganesha salva Até onde que vai né Até onde vai essa seita né E eles botam uma roupa de gente normal Mas daqui a pouco já sei que vão vestir uma bata Eu vou ter que mudar de nome pra Leticia Ananda Não sei o que lá pra botar da Ananda E o meu papel dentro do Vida Veda É justamente mostrar pras pessoas Que o Ayurveda não é necessariamente indiano E o nosso processo inclusive é Mostrar pras pessoas no Brasil quando eu tô no Brasil Eu trabalho na Europa nos Estados Unidos na Índia Que o Ayurveda é como ser humano Como ser humano Então você Por isso que eu construí essa ideia dos quatro pilares né Essa coisa da alimentação, do movimento, do silêncio Como pilares da vida E desculpa te interromper Não vai lá Quando eu ouvi essa palestra Acho que foi uma até que você deu com a Lara Você falando dos quatro pilares É lá no Tai também É que eu falei Caramba É muito mais simples Muito mais simples do que a gente pode imaginar É porque assim A percepção que as pessoas Eu nunca estive Ayurveda no Brasil tá gente Então eu meio que não tinha muita ideia Eu fui meio Eu sou meio assim também Meio doido Então eu quis estudar Ayurveda Eu falei é na Índia ou vou pra Índia Aí fui pra Índia Nunca tinha ido pra Índia Nunca tinha estudado Ayurveda Matriculando na faculdade de medicina direto assim Aí cheguei lá e fui ver o que que era né E aí me apaixonei E fiquei lá pra sempre E nunca mais voltei Mas Tem uma coisa do Ayurveda Que as pessoas tem Que é assim Tem muitas coisas que são muito estranhas Né Então tem a coisa do mel que não pode esquentar Aí tem a coisa do Do gui que tem que botar em tudo Aí tem a coisa do óleo Que tem que ficar passando óleo no corpo todo dia o tempo todo Aí tem Aí tem o negócio do dosha Que eu tenho que saber qual é o meu dosha Aí se eu sopito Eu não posso comer o negócio do cafit Se eu não posso com vata Não sei o que lá Aí fica tudo meio estranho Aí no final Aí tem o yoga no meio Aí o negócio tem que fazer yoga A pessoa fala Mas eu posso ficar poeira Eu não quero fazer yoga Então fica meio que Né Eu gosto de fazer Sei lá Crossfit Gente eu preciso fazer Todo mundo tem que fazer yoga Não não tem Todo mundo não tem que fazer yoga Entendeu? Então quando eu falo por exemplo De um pilar que eu chamo de movimento Eu estou falando de movimento humano Aquele que você gosta de fazer E aqueles que você também não está fazendo ainda Mas você deveria experimentar Então de repente é capoeira De repente é vôlei De repente é bicicleta De repente é o que você quiser Entendeu? Mas o corpo humano Ele é feito para se mexer no espaço Ele não é feito para viver nessa posição Que é a posição padrão Hoje em dia Nem nessa né? Nem É que é né? Já reparou? A gente dorme esticado Aí uma vez que você tem assumido essa posição Acabou O seu dia é nessa Né? Você manda mensagem para as pessoas nessa Aí você come nessa Aí você dirige nessa Aí você vai para o seu trabalho E fica no computador Aí você para para o almoço Aí você digita de novo Aí você trabalha mais um pouco Aí você para para jantar Aí você volta para o seu carro Aí você estica de novo e dorme Então a gente passa o dia em um casulo O corpo humano não é feito para ficar enclausulado Entendeu? O yoga é uma disciplina de movimento interessante Não é a única Não é a última E você não precisa fazer Então assim O hinduísmo é uma tradição religiosa Que você não precisa seguir Entendeu? Você pode ser Eu atendo pessoas evangélicas Sabe? Eu atendo pessoas budistas Eu atendo pessoas que não tem religião nenhuma Que não acreditam em nada Tipo assim Devotos do Richard Dawkins Sei lá Entendeu? Você não tem que ter uma religião indiana Nem ser indiano Nem mudar de nome Nem meditar Por exemplo Eu preciso meditar O pilar Eu falo do pilar silêncio Você não precisa meditar Você precisa fazer silêncio O silêncio é a natureza do ser humano O silêncio é aquilo que acontece quando não tem nada acontecendo Se eu boto palavras em cima Eu tapo o que já estava antes Entendeu? Se você nunca faz isso Cinco minutos Num dia de 24 horas Você vai ficar doente Não tem como Precisa ser em lótus Falando um mantra Com o mametista No sétimo chakra Não precisa Precisa ser silêncio? Precisa Precisa ser silêncio Porque a gente hoje vive em uma sociedade Que vocês não conseguem parar no sinal de trânsito vermelho Eu acabei de vir Da Barra da Tijuca E a pessoa que estava na minha frente Ela demorava sempre para reagir ao carro se movendo Porque ela estava no celular Ela está operando um veículo de destruição Uma máquina de assassinatos Potencial E ela está operando outra máquina de assassinatos potencial Ao mesmo tempo Duas Não tem condição Entendeu? A gente não consegue O sinal fica vermelho A pessoa fala Tipo se eu ficar em silêncio aqui Eu vou ter que observar o vazio Essa coisa horrível que tem aqui na minha própria mente Então me dá o Facebook Bota uma música aí Alguma coisa Tipo vão dirigindo para casa sem o rádio Para vocês verem como é que é Sem ter que falar nada Necessariamente Isso é que eu falo que é silêncio Entendeu? Você pode fazer isso dentro de um ashram Ou num vipassana por exemplo De 10 dias Eu recomendo muito o vipassana para as pessoas Só porque o vipassana primeiro O motivo principal É porque é um curso que é de graça Né? Então ele não tem nenhuma barreira A sua entrada A não ser você entrar na fila Né? Que é uma fila enorme Porque o curso é de graça Se você entrar na fila Com tempo suficiente Você pode fazer o vipassana Eles não exigem que você seja Budista, hinduísta Nenhum ista Nenhum ismo É um curso de meditação É um curso de meditação Eu acho legal Se você falar Não, Matheus Eu tenho tantos mil reais E eu quero fazer um curso X Tá, legal Vai lá e faz Mas isso pode ser uma barreira A entrada de outras pessoas O motivo pelo qual eu boto os vídeos no YouTube É porque eu acho que não tem que ter barreira Ao conhecimento humano Vocês podem ter Eu posso fazer um workshop Como vai ter no final de semana Que é pago Mês passado eu dei uma palestra Que foi paga Mas eu quero também contribuir De forma aberta Para as pessoas O mais O máximo que eu conseguir E o vipassana tem isso Eles meio que te ensinam de graça Se você quiser contribuir Você contribui Se você não quiser Também você pode falar Obrigado por tudo Valeu E sair fora Então Mas assim Você não precisa fazer um curso De dez dias de meditação Mas você precisa ficar em silêncio Isso aí é não negociável